Salve, salve rapaziada, povo do canal Verdão MVVC, Titio Zé tá de volta, dentro do carro, muito obrigado a todos que foram chegando, é sempre um grande prazer fazer vídeo, é sempre um grande prazer saber que vocês vão estar aí do outro lado, muito obrigado de coração, peço like pro canal crescer cada vez mais, por enquanto aqui é só vídeo gravado, à noite nós vamos fazer uma live, vocês vão pro canal Verdão MVVC Live, porque eles querem nos derrubar, mas não conseguem, que a gente consegue inverter a situação aí, né? Vamos falar sobre o jogo de ontem, vamos falar sobre a declaração do Matos, de hoje, sobre o Pablo, e encerrar o vídeo, pra não ficar muito longo também. Sobre o jogo de ontem, nós ficamos com uma revolta muito grande, ao meu ver, tá? Eu também fiquei, primeiro colocado, último colocado, Palmeiras não jogou uma bela partida, existem algumas predisposições com alguns jogadores ali que eu não entendo, Diogo Barbosa, Moisés, que são jogadores que não estão mostrando rendimento dentro de campo, se vão mostrar o futuro ou o próximo ou não, não sei, mas eu acho que eles não têm participação crucial dentro de campo, o Mike ontem ele falhou um pouco também, o Everton também eu acho que ele não posiciona, já falei isso, não posiciona legal a zaga, não posiciona legal as laterais e nem a volância, ele tem uma boa reposição, ele tem uma boa saída de bola, mas bolas baixas a gente percebe que muitas vezes eu vejo, a minha ótica, que ele falha um pouco, mas mesmo assim a gente tem que entender que existem 11 jogadores do outro lado e eles estão jogando com o primeiro colocado, né? Eu refletindo um pouco, eu até entendo um pouco a situação do Palmeiras, a ansiedade do Palmeiras, a euforia de querer ser campeão, porque brasileira era um campeonato que nenhum palmeirense estava acreditando no campeonato brasileiro, nenhum palmeirense, nenhum torcedor palmeirense estava acreditando e nenhum de outro clube também achou que o Palmeiras jamais seria campeão brasileiro e não tinha essa pressão, né? No campeonato brasileiro, da torcida em cima dos jogadores, em cima do campeonato, né? E a pressão do torcedor palmeirense era na Copa do Brasil e na Libertadores, né? E infelizmente nós não fomos mais longe na Copa do Brasil nem na Libertadores e sobrou o campeonato brasileiro que nós corremos por fora sem a pressão da torcida. Talvez isso também ajude, né? Talvez nós somos culpados também de pressionar demais, né? Não vejo que é o fim do mundo, nós estamos uma semana praticamente à frente do segundo colocado e nosso adversário é muito mais tranquilo a partir do momento que o Filipão entenda, absorva e coloque realmente os melhores dentro de campo. A saída do Scarpe eu até entendo porque ele não está 100% ainda, já foi mostrado no gráfico fisiológico que ele ainda não pode jogar 90 minutos porque pode estourar alguma musculatura, né? Mas a pré-disposição com o Moisés eu também não consigo entender. O Lucas Lima poderia ter ficado, ele tentou fechar um pouco mais o meio de campo ali para que não sofrêssemos mais, né? É um contra-ataque ou então um gol que poderia jogar tudo por água abaixo. Conseguimos um ponto, um ponto importante que eu tenho certeza que esse ponto vai fazer com que nós gritemos é campeão. Só na minha ótica, adiou um pouquinho, mas no final vai dar tudo certo e nós vamos gritar é campeão. Sobre o Matos, sobre a declaração do Matos, muito se fala de Pablo no Palmeiras, Pablo no Palmeiras, Matos está procurando o Pablo, Matos quer contratar o Pablo e hoje ele desmentiu. Ele falou que o Palmeiras não está atrás do Pablo, existem três jogadores para a posição que já está no Palmeiras e ele não tem interesse nenhum de contratar o Pablo, né? E ele falou sobre o Rafael Veiga que realmente ele vai voltar para o Palmeiras, não sabe ainda o destino dele, parece que existem clubes europeus que estão atrás do Rafael Veiga, não sei quais são, né? Mas segundo o Matos, existem clubes que têm um interesse forte no Rafael Veiga e sobre o Pablo fica essa incógnita. O Gabigol, existe uma predisposição também do Palmeiras de contratá-lo, até onde eu sei, né? Espero realmente que exista uma definição, apesar de, a minha opinião, não gostaria de ver o Gabigol no Palmeiras, mas se ele vestir a camisa do Palmeiras, eu vou ser o primeiro a gritar o nome dele, da mesma forma como eu gritei do Lucas Lima, ou gritaria de qualquer outro que vestisse o manto. Acho que é isso, muito obrigado a todos. Se vocês não concordam, comentem, se vocês concordam, comentem e entendam que aqui é apenas uma opinião de um palmeirense, onde você pode divergir, onde você pode colocar a sua opinião e eu não sou o dono da verdade. Muitas vezes com a sua opinião, eu mudo a minha opinião e entendo o que você está falando, tá bom? E volto a repetir também que aqui é um canal democrático, onde você fala o que você quer, eu ouço e eu tento absorver da melhor forma possível. Obrigado a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos que o show não pode parar.